Uuuuuh! Opa! Noobs! Newbas! Ah, Uncharted! É Uncharted! Não é à toa que é da Naughty Dog também, né? Ninguém atrás! Cadê a roda de vento? Meu Deus do céu, me perdi um pouquinho, desculpe! Nossa Senhora! Qual que foi? Eu gosto, eu adoro! Olha só, tô com 13 munições já! Ah, não era pra parar aqui não! Ah, tá! Foi pra lá, ó! Ah, carne de sorvete! Que graça isso! Vai pra saber o que tem aqui, calma! Calma! Ah, eu não consigo entrar? Consigo, porra! Por favor, não passa! Ah! Achava que daria pra lutear aqui, mas não! Eu acho que é só pra conseguir mesmo! Não, calma aí! Eu quero... Tem mais coisa ali pra ver! Pelo gindim, gindim, pelo... Tem coisa aqui, ó? Eu acho que é que tem! Acho que é que tem, ó! Tem! Aqui vai ter uma arma nova pra mim! Viu? Eu nunca vi uma chave de fanda na minha vida! Tá! 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 Me sinto um pouquinho nessa panela! Ah, aqui não passa merda! Tá bom! Já vai ter alguma coisa pra... Pra lutear aqui... Já que... O meu prossegue, né? Será que tem como ir mais rápido? Nossa senhora Rasinho, rasinho Eu não devia ter abrido isso aqui agora Por favor, deixa eu lutear aqui Obrigada Olha Então a carta Cef ou Pai Lição ou Gaíbe, é isso? Inteligência sem, conserto sem, pressão nenhuma Acreditava-se que essa entidade extradimensional fosse um mero mito de Marujo estupendiciólogo Mas ela existe para valer Uma forma de uma luta colossal e bioluminescente Escondida dos demais da sua espécie Essa criatura inteligentíssima se afeiçoou ao mar e as criaturas de peças de lábito Porém, infelizmente, essa pessoa aí é tão temperamental quanto inteligente Usando seus tentáculos para cometer atos de terrorismo contra pesqueiros, petroleiros e outros veículos raros Que a entidade acredita serem parte do suco que prejudicou a solução do mundo Talvez Big Blue seja a situação de esperança do DT Cefilopage 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 Você tem munição aí? Não tem. Enfim, que saco. Que merda. Pets, se você estiver no isso, então já era. O que não tenha sido na mão de um cicatriz de merda, mas um esplendor da glória. Mas melhor ainda, espero que eu goste de ler, mas hoje a gente escondeu a bolada. O código é 701264. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Quero que você pegue tudo. Fique bem. Mandau. O que você escreveu aí, menina? É, Bill, eu implorei para você parar. Você fez como merecer. O código já se foi, já faz tempo. Bom, por mim, estava na hora já. Por mim, foi tarde. Sacanagem, mano. Eu gostava do jogo, velho. Mano, a primeira vez que eu vi isso aqui... Velho, eu chorei pra caralho. Eu chorei muito mais. E eu jogando isso aqui, eu chorei de novo. Como eu faço agora? Mas não foi que nem da primeira vez. Da primeira vez eu chorei pra caralho, velho. Gostava muito do jogo, mano. Vamos ver. Quanto é que... Era setenta... Setenta sess... Setenta sess... E doze? Caralho. Como era mesmo? Dá pra ver aqui não, menina? Vê aqui. Eu acho que era setenta doze sessenta e quatro. Quer ver? Era isso mesmo. Era setenta doze sessenta e quatro. Que rapariga. Eu sou uma rapariga, mano. Calma. Sim. Sim. E aquele ali? Isso. Acabou. Tá bom. Ainda bem que ela liga sozinha. Não precisa ficar ligando toda hora. Tá bom. Chama alternativo de controle de barco. Não, tá suave. Tá tranquilo. Nossa senhora, isso aqui. Ih. Estamos zoando. Caralho, mano. Só porque eu falei que ela liga sozinha. aqui vai rolar um tiroteio imenso, né? Eu sobreviveria com esse apocalipse surgisse? Porra. Do jeito que foi no primeiro jogo, eu acho que não, viu, mano? Tipo, se começasse no primeiro jogo assim... Se eu, sei lá, se eu fosse um AL assim, porra, caralho, eu cresci, eu nasci no meio do apocalipse já. Eu acho que sim, né? Agora não. Se eu presenciasse como foi de primeira apocalipse, eu acho que não, né? No campo. Legal. Cara, eu... Não dá merda, porra. Eu vou juntar cem reais. Eu vou bordando aqui na minha sniper aqui. Caralho, mano. Que bicho frota. E aí. Caralho, mano. Achearam em mim? Paralho! Será que eu consigo saber como tem um galo? Vou fabricar isso aqui. Quantos serafinhos será que tem, mano? Será que eu mato daqui? Talvez seja bom matar daqui já, né? Ou não, vai que tem três só. Será que eu consigo ir nadando sem eles me verem? Ai foi, ai lagou. Lagou meu jogo. Quase, quase lagou meu jogo. Ai, dá pra deitar aqui na água ainda. Quanto é que tem aqui? Tem um ali? Tem um aqui? Vamos lá fora. Vai descer? Será que tá voltando? Será que o outro já voltou ali? Opa, mimi! Caralho! Como é que tá essa divisão aqui de grupos? Caralho! 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 Eu não matei nenhum cachorro até agora, sabia? Não que eu lembre. O que é que tá me vendo? O que é esse cara aqui que tava me vendo? Minha cara é uma menina. Ih, tem mais dois. Ih, tem mais dois. Três. Caralho, vai ser impossível isso aqui, mano. Não vai dar pra matar efetivamente. Eles tão entrando no mesmo lugar, velho. Vai lá, fica junto. Mano, na moral, velho. Não morreu! Maravilha. Ah, te peguei. Te peguei. Te peguei. Pronto. Te peguei. Te peguei. Nossa! Oi, Johnny. Tudo bem? Jules. Diz, espero que você possa me perdoar. A gente tava ensopado. Eu confiei com o fome quando chegou ao acampamento. Uma mulher serafita ajudou a gente. Dovidas pras redes cobertas. A mãe emanava nela. Ela me tratou como se fosse um deles. O homem dela era a Karen. O plano era usar o barco dela e partir pro refúgio na manhã seguinte. Mas aí timos. A cabeça da Karen explodiu com uma bala. Fiquei empapado no sangue dela. A gente saiu correndo. O Zachary levou um tiro. Era o nosso pessoal. Dois lobos. Eles passaram por mim. Acho que devem ter pensado que eu era um prisioneiro. Então... Foi então que alguma coisa em mim mudou. Eu peguei a pistola e atirei na nuca dos dois. O Zachary é durão. Ele vai sobreviver. A gente derrou a Karen e resolveu por ela. Tudo bem, Johnny? Olha só. Uma flecha. Vou pegar uma coisa com alguma coisa pra ficar precipitada. Não pode estar tendo. Bom, pelo menos eu tô com 16 milhões de munição agora. Você outra vez. Por que não aparece mais ali embaixo a munição? Uma flecha explosiva. Olha como é que é. Trocar de munição. Ah, tá. Não é uma história de flecha explosiva. Não é uma história de flecha, não é uma história de flecha explosiva. Pera, eu tenho que pegar o barco, né? Eu esqueci. Será que o jogo ia deixar eu seguir sem barco, velho? Será que assim ia andar mais rápido, né, ou é só impressão? Vamos lá. 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 É o que, menina? O que foi? Por que ela falou o que? Eu não entendi, eu não vi nada. Diferente. Olha só. Mano, por um momento eu achei que fosse uma chave gigante isso aqui, mas é só uma colher de pau. Eu prefiro passar por baixo, não sei se é. O que é isso? Ah, tá. Ué. Olha, tirando o cano da piscina. Mano, agora se... Mecanicista. Legal. Agora, se não matar os caras com um tiro só, eu não vou fazer nada. Eu vou ter que aceitar mesmo, porque é o que traga. Ó. Eu nunca andei na motinha, eu só andei de carro, de um carro. Eu só andava no carro lá, porque eu gostava mais de carro. Ah. Ah, menina, tem que... tem que fazer um esforço aí, né? Você não quer matar lá a outra? Caralho. Fudendo que tem baralco aqui, né? Ah, menina. Oh, menina. Ah, menina. Ah, menina. Acabou! Uou, puta porra Caralho, pulei Nem era pra pular Sai, caralho Ai Caralho, o cara não morre, velho Mano, eu errei isso, é sério Vai ter mais um, né? Ou não Deixa eu até criar outro Merda Tá Agora voltar pra porra da roda gigante E aí, dupla Mano, a porrada iria rolar a suta aqui, irmão Tá ligado Nem podendo que vai ter munição aqui na roça pra criança, velho Vamos fazer aqui, né? Mano, é muito bom que eu não preciso usar kit, tipo Porque eu tô... Por que eu fico comendo jineque? Caralho, esse demorou pra morrer, viu? Caralho, velho Esse é baiacu... Não, acho que esse daí não é baiacu Acho que esse daí é outro O que é isso? O que é isso? Tem que tá parecendo alguma coisa assim Não, não Acho que eu peguei tudo já, né? Acho Será que eu consigo jogar um darda aqui? Não Mais coisa aqui? O que é isso? Aleluia Ah, acho que ela falou o quê, né? Ah, acho que foi isso que ela falou o quê, né? Porque tava preso ali o negócio Ah, acho que foi isso que ela falou o quê, né? Caralho, o que que era isso? Era um Alan House? Acho que era um Alan House mesmo. Foda. Esse aqui é o PC. Esse aqui era os PC. E aquele ali era os... Consoles, né? Tá bom. Maravilha. Maravilha. Agora é só matar Abby. Acalha. É só matar Abby agora. Que GG. Nossa senhora. Essa conquistada. Porra. Meu Deus do céu. Pra onde eu vou? Nossa senhora. Parar aqui no meio da... Negócio aqui é... Meu Deus do céu. Ai que horror. Ai. Eu tenho medo do mar. Ai. Eu sei. Eu entendi já o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me afundar quando vier. O negócio. Eu tenho que fazer. Vamos nessa. Começa! Tobe? Olha só, olha. Reb, cadê você? Que merda. Que mal. Se precauzeiro, tá? Se precauzeiro. Ah, mas aqui... Aqui eles cometeram um erro agora. Imagina se fosse alguém que tô olhando aqui. Farradon. 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 É porra, pra onde eu vou? Vai fazer a parte da atração Esse buraco na parede Eu acho que eu não preciso lutear aqui, né? Eu acho que se eu... Preciso? Eu vou passar reto, Manu Bom, na verdade, se tiver na minha vida um hotel Eu não vou só deixar pra trás o meu curso, né? Tem alguém Ai, que sono Vou passar reto, tô explorando o lugar Não dá, Manu, é mais forte que eu Porra, tá cansada, hein, filha Onde você se meteu, porra? Manu, tá tão tenso, eu não quero nem falar Merda Tá tão tenso que eu não quero nem falar Tem aqui, ó, minha chuchupa Grito O jogo não é de terror, não, tá? Ai, caralho Não, eu não matei O jogo quis Isso não fui eu Não fui eu O jogo quis Merda O jogo do caralho Não, o jogo que quis isso aí Não fui eu, não, tá? Eu não matei nenhum cachorro O jogo que matou o cachorro Oh, minha chuchuinha Deus, Deus O que aconteceu, porra? O que aconteceu? Eu não lembro, mano Eu acho que tá pra ali mesmo Pra fora, anjo Ai Nossa, é ali É ali pra caralho É ali Aquela porta não vai abrir, eu acho Ah Saco de dormir não tá Não brinca Não brinca Ih, o vagalume Não brinca Não brinca Ela vai falar do vagalume, né? Pô, hein Ah, tá Caralho Derrubeu o bagulho Sem querer Foi mal aí, gente Mal aí Invadi aqui Sem querer Aquela porta mesmo Tá muito Tá muito destacada Aquela porta Vou até ir devagar Vou até ir devagar Só que ela tem som Olha Pode ir lá Ninguém volta daquela ilha Quantas vezes a Abby arriscou o pescoço por você? Foi escolha dela Pra lá eu não vou Então tá Volta Vai se fuder, Owen Mãos pro alto Cadê a Abby? Você é a garota de Jackson Me diz pra onde ela foi Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer A gente já era Vocês podem sair vivos Eu só quero ela Mentira Você Vem cá Fique logo, porra Aponta no mapa onde ela tá E depois você Acha o bom Seu mesmo lugar Tá bom Tá maluca? Ela deve tá morta mesmo Não vale a pena Para Vamos conversar Pra trás, porra Aponta onde ela tá Aponta, porra Pode me matar Tudo bem Me diz onde a Abby tá Onde que ela tá? Não, não, não Não, não Não, não Caralho, ele chutou a voz do Joe, mano. Ai meu, você estava grávida. Deixou o mapa aí atrás, hein? Vamos estúpidos. Deixou o mapa. Amém. Você nem sabe onde ela tá, sua desgraçada. Vai sair pra quê, porra? Hum. Vem ver isso aqui. Vem sem ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. É. Tá tudo bem? Tem que tá. Hum. Não tô com a menor vontade de passar de novo por Idaho. Você devia estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu tava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah. Vai achar seu próprio presente. Como você tá? Tô bem. Ellie. Tô bem. Valeu por voltar pra me ajudar. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você é um bobão. Tá certo. Então eu digo... Que certos amigos não tem jeito. Melhor? Melhor assim. Merda! Mãos pra cima, senão atiro nele também. Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa porra! Merda. Eu vou atirar. Para! Para! Larga a arma. Larga a arma! Merda! Não! 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 Eu sei porque matou Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele! Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram! A Eba é tão linda, né? Vai! Papai! 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 Vai! Ai, cadê? Tchau! 4 anos antes. Ela já tava com shape já, eu acho. Não tava, não? Olha o braço já. Papai! Papai! Ele bate no pau. Ele caiu no pau. Eu já vi o lugar Eu já vi esse YouTube É foda Mano, tá vendo? Porque eu gosto de não ver jogo Porque eu tenho surpresa Tipo, eu já vi esse jogo inteiro já Meu Deus, o Jesse morreu Não, não, não mata o Tommy Não, não Aí agora eu ia ficar Agora vamos ver o lado dela Porra, que foda Eu vou matar a Hebe, eu vou matar a Hebe muito Não vou ficar me vendo Será que eu já vi tudo A única coisa que eu não lembro São caminhos e algumas É Meninas Como eu faço pra passar Sube aqui, ó Cara, se consegue subir aqui e passar por aqui, fácil Tá bom? Bom, já que é quatro anos antes Nossa Nossa Já que é quatro anos antes e... Antes Nunca preciso Tá Explorando tudo Não é? Dá pra acabar esse Puxo? Não Mas ainda vai acabar esse aqui, ó Não É já Sim Virgínia Nossa Dá pra ver tudo Ela coleciona moedas, então A Hebe são cartinhas e a Hebe são... Você não gira não? Pronto Então tá Devagar 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 Ai, é dobagem da casa Oh, baby Me dá um tesão Pô, tá toda melecada aí Ebs Você Tá um pouco lameada, meu anjo Foda-se Você também Onde? Aí, ó Quer saber? Toda vez que você dá um perdido desse Eu escuto um monte de bosta Ah, fala sério Cherry E o Tom Ah, mas tem que ser rápido Viu? Eu tenho a minha garotinha pra me proteger Não Como soube que eu tava aqui O OMD durou, né? E você é meu pai Ele fez o trabalho dele O que você fez pra ele falar? Ah, eu pedi Ei, olha o que eu achei Uau 1978 Essa eu não tenho na minha coleção Pode ficar É só prometer não fazer besteira de loucos Tá combinado E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar Bora Vamos procurar Pai Relaxa Você vai tá com o Oe rapidinho Peraí, que? Nada É só Reparei que vocês dois estavam sempre juntos Mais que o normal Ai, meu Deus Desde quando você sabe? Eu sou seu pai Eu reparo Que nem quando vocês fazem o maior esforço do mundo Pra não ficarem se olhando na minha frente Não tenho condições E ele faz você rir Isso é porque ele é muito idiota Eu gosto que ele me trate bem agora Então, você tá se aproveitando dele? Rastros frescos Caralho, me interrompeu Filha da puta Isso é a sua forma besta de me ensinar a ler rastros, né? Jamais faria isso Tá funcionando? Bom, eu encontrei você, né? É, mas... Você roubou? A gente faz de tudo pra terminar o serviço Nossa Então você presta atenção Tem seus momentos de sabedoria Vamos ver se achamos mais alguma coisa Tá Eu acho que pra você Eu acho que ela é um... Um bode Caralho Ai É, pai Eu achei Uma coisa Caralho A placenta de um cavalo Ela já pariu E olha Dois rastros É ela Vamos Isso não tá com uma cara boa Não, ela tá sofrendo É Vem Pai, espera E se tiver infectados por aqui? Essa área tá limpa Eles não param quietos, sabia? Sei não, confia no teu pai Lógico Ah, merda Bebes Temos que soltar ela Eles são fofinhos Eles são fofinhos Eles são fofinhos Mano o Owenzinho Mano, o Owenzinho Mano, o Owenzinho Mano, vem cá Me ajuda a segurar ela Precisamos de você Ô, Owen Segura ela Anda Aqui, toma cuidado Tá bem Tá segurando firme Ok Vai lá, Ebbs Quietinha Quase O que é isso? Puta que pariu. Tá todo mundo atrás de você. Temos que ir. Vamos lá. Aí, pera! Pai! O que tá rolando? Vem. É, a gente mandou bem, né? Doutor, a garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já tão fazendo exames, mas... Você tem que ir lá. Vamo. Ai, ai. Tá interligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de Petri. Cê acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalunhos morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha... Tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas... Tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha... O que você faria? Eu... Abby... Eu te trouxe a janta. Obrigado, meu anjo. Psss... Foda, hein? Olha... Marlene... Pergunta foda, né? Vai, Fred. A Ellie queria, né? Mas o Joel não deixou. Obrigado. Vou lá contar pro Joel. E a Marlene também... Não queria. A Marlene não queria que ela morresse, né? A Marlene não queria que ela morresse, né? Tomou a decisão certa. É. Se fosse eu... Ia querer que você fizesse a cirurgia. É. 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 Cara, é foda. Tipo, nunca... Nunca... Nunca teve um lado certo nessa história, né? Tipo, o mundo tá em ruínas, assim, né? As pessoas são desesperadas pra acabar com esse mundo, né? É. Ele ainda tá nesse prédio? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não olhe! Abby, não olhe! Não! 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 Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo! Não! Eu vou matar vocês! Filho da puta, mano. Ô, tá fazendo o quê? Manny? Uma limpa. Não, não. A gente veio pegar ele. Só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás. Calma, gente. Ou o quê? Pra trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito.